Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que União e Ente Local devem integrar a ação que pede revisão de pagamentos do SUS para o hospital privado Por maioria de votos, o colegiado estabeleceu que a União e o Ente Público Contratante de Serviços de Saúde em regime complementar devem necessariamente compor o polo passivo de ação que discute possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato O caso teve início em reivindicação de hospital privado que alegando defasagem da tabela de procedimentos do SUS pretendia a revisão dos valores recebidos e a condenação da União ao pagamento das diferenças apuradas O pedido foi rejeitado em primeira instância Já o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a pretensão do hospital No recurso ao STJ, a União alegou a ilegitimidade passiva afirmando que a prestação complementar de serviços de saúde é feita por contrato entre hospitais e estados ou municípios sem a sua presença, pois ela atua somente na cooperação técnica e financeira Segundo o autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sérgio Cuquina a lei que regulamenta o SUS demonstra claramente que a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços de saúde complementar é competência da Direção Nacional do Sistema com aprovação do Conselho Nacional de Saúde por isso, a União deve compor o polo passivo deste tipo de demanda Para o colegiado, não é razoável que a unidade federativa que participa diretamente do contrato não responda à demanda judicial Música